Música Jovens lobos e senhores do ferro, para a batalha! Você capturou a Zona C. Os oponentes tomaram a Zona A. Foram dois! Todos vocês juntos, como os senhores do ferro. Zona B, capturada. Vocês têm a vantagem. Pressionem! Zona B, capturada. Zona B, capturada. Zona B, capturada. Zona B, capturada. Zona A, capturada. O fogo está aceso. Encontrem suas presas e acabem com elas. A caçada terminou. Você capturou a Zona B. Os oponentes tomaram a Zona C. Zona C, capturada. Vocês têm a vantagem. Eles ouvem os golpes e se afavoram. Zona A, capturada. Zona A, capturada. Zona A, capturada. Zona A, capturada. Estou encerrando. Guardião, esmaque-os. Os oponentes tomaram a Zona C. A vitória é sua. Os senhores do ferro originais podem não estar mais entre nós. Mas posso ver que o futuro está seguro em suas mãos. A vitória é sua. A vitória é sua. Encontramos ositted. Obrigado.